Olá, diretamente de Brasília, Distrito Federal. Brasil, eu, Erika Lener, iniciando mais um programa do Life and Law. Hoje nós vamos falar sobre a reforma trabalhista. A Lei 13.467, que foi aprovada pelo Congresso Nacional no dia 14 de julho de 2017, há tão falada reforma trabalhista. Elogiadas por um, criticadas por tantos outros, ainda é uma incógnita para a maioria dos trabalhadores brasileiros. Ele é goiano, ele é formado pela Universidade de Brasília e pós-graduado pela Universidade de Brasília. Mestre pela PUC de São Paulo, iniciou a sua carreira como juiz em Campinas, São Paulo. Anos depois, veio a ser desembargador do Tribunal Regional da 10ª Região em Brasília. É professor universitário de graduação e pós-graduação. Nós estamos falando, se não bastasse de tudo isso, ainda é um gentleman. Estamos falando do ministro do Superior Tribunal do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues. Boa noite, Douglas. Boa noite, doutora Erika. É um grande prazer participar deste seu programa, Life and Law, trazendo algumas ideias, algumas reflexões sobre este tema tão incompreendido que é a reforma trabalhista no Brasil. A reforma trabalhista, ministro Douglas, ela entrou no Brasil de uma forma assim, ela não teve um clamor social, ela não teve tantos debates, não é mesmo? A reforma experimentou uma tramitação muito rápida no Congresso Nacional, mas é preciso lembrar que a apresentação do anteprojeto de lei foi precedida de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Decisões que, por exemplo, tornaram possível a terceirização ampla de todas as atividades que antes eram executadas em caráter excepcional. as denominadas atividades finalísticas das empresas que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho entendia não ser possível de ser terceirizada e o Supremo mudou essa orientação jurisprudencial. Também mudou uma orientação importante do Tribunal Superior do Trabalho ligada à autonomia dos sindicatos para celebrar contratos coletivos de trabalho. Essas decisões do Supremo sinalizaram para o Congresso para a necessidade de uma mudança legislativa que acabou sendo produzida e que resultou na Lei 13.467. Ministro Douglas, dentro dessa legislação, você poderia me dizer assim, na sua opinião, qual foi o melhor da lei para o trabalhador ou qual foi o pior da lei para o trabalhador? É uma pergunta difícil, porque a reforma alterou mais de 100 artigos da nossa consolidação das leis do trabalho. Nós poderíamos aqui referir a alguns eixos principais da reforma. Como eu disse há pouco, nós temos um eixo da negociação coletiva da própria organização sindical e temos um eixo da relação direta empregado-empregador. Também normas do direito processual do trabalho foram alteradas. Nós poderíamos, por exemplo, dizer que a reforma pretendeu estabelecer um ambiente de diálogo mais direto entre empregado e empregador, permitindo, por exemplo, que a remuneração pudesse ser composta os salários compostos por premiações. Premiações, obviamente, ligadas à produtividade do empregado e que não poderiam produzir um efeito de oneração excessiva da folha de salários. Por exemplo, quando o empregador, antes da reforma, introduzia um prêmio, havia sempre muita dúvida se aquilo era salário disfarçado, porque se fosse um salário disfarçado, haveria contagem para férias, décimo terceiro salário, fundo de garantia, contribuição previdenciária e a reforma criou um ambiente de mais liberdade. As premiações, portanto, foram um dos caminhos eleitos para melhorar essa relação empregado-empregador. Outro exemplo, férias fracionadas em três períodos, um deles no mínimo de 14 dias. E ainda poderíamos mencionar aqui a situação excepcional dos denominados hiper-suficientes, aqueles empregados que são bem remunerados, segundo o legislador, que ganham salário superior ao dobro, igual ou superior ao dobro, do limite máximo do salário de benefícios da Previdência Social. Hoje, há algo em torno de R$ 12.800. Esses empregados foram premiados com a possibilidade de uma negociação direta, ampla, livre, com seus empregadores. Essa é uma importante inovação. Poderíamos também aqui pontuar uma série de inovações a exemplo da possibilidade de contratação direta do banco de horas entre empregado e empregador, um regime mais flexível de prorrogação e compensação de jornada, entre tantas inovações. Dentro dessa negociação do empregador com o empregado, num contrato de trabalho, ministro, o que você acha que, qual o ponto que o empregado deveria ter um cuidado maior ao contratar livremente com esse empregador, tendo sempre uma cautela de poder se resguardar, de alguma forma? É uma pergunta muito interessante, porque o direito do trabalho no Brasil nasceu com a ideia de proteger o trabalhador que, na relação com o empresário, com a empresa, acaba sendo muito vulnerável. E é por isso que nós temos uma legislação que é imperativa, mandatória. Não se pode escolher entre assinar um contrato de trabalho ou deixar de assiná-lo. A legislação valerá, mesmo que não haja contrato escrito. A legislação valerá, mesmo que as partes, num contrato escrito, estabeleçam condições que a lei não autoriza. Então, a lei já protege os trabalhadores a partir dessa sua força obrigatória, força vinculante. O que a reforma pretendeu foi criar alguns espaços para haver um diálogo maior entre empregados e empregadores. Muito se fala, como foi dito na introdução, sobre alguns retrocessos. E, de fato, a reforma tocou em alguns pontos sensíveis, algumas conquistas dos trabalhadores. Por exemplo, horas de percurso. É algo que, talvez, nossos amigos e amigas que nos acompanhem não conheçam. Mas, existia na nossa legislação um direito dos empregados e empregadas de receberem o tempo de deslocamento para o trabalho em determinadas situações, quando as empresas estão situadas em local de difícil acesso, local não servido por transporte público regular. Empresas que mantêm plantas de produção longe dos grandes centros ou das cidades que são atendidas por linhas de transporte urbano. e a reforma, então, suprimiu esse direito. Enfim, nós temos alguns avanços e alguns retrocessos. Como eu disse, foram mais de 100 artigos e é natural que não haja consenso, não haja unanimidade em relação a essas inovações. sobretudo porque mudou-se uma cultura. O direito do trabalho no Brasil, esse direito que vinha sendo praticado até 2017, nasceu lá na década de 30, com a ascensão de Getúlio Vargas. houve a consolidação dessa legislação em 1943. Em 1943 é muito tempo, né? É muito tempo. Corações e mentes foram moldados com base nessa ideia de um Estado forte, um Estado interventor, um Estado que diz o que pode e o que não pode ser feito no ambiente da relação de emprego. A reforma pretendeu romper com isso. Tanto que, no plano do direito coletivo, consagrou-se aquela ideia do negociado sobre o legislado. Ou seja, a negociação coletiva, aquela que é estabelecida pelos sindicatos com as empresas ou sindicatos de empresas, vale mais do que a própria CLT, do que a própria lei. Isso, obviamente, foi um avanço, pelo menos na minha visão, da reforma trabalhista. Trouxe um ambiente de segurança jurídica porque antes não havia definição do que podia ou não podia ser negociado. e isso gerava um ambiente de intranquilidade, de insegurança, alimentava o ajustamento de muitas ações e a reforma corrigiu essa distorção, conferindo aos sindicatos um papel proeminente na regulação das relações entre o capital e o trabalho. Realmente era necessário que houvesse realmente essa reforma porque o Brasil ele veio meio que de 8 a 80, né? Assim, levou-se tanto tempo para se formar alguma coisa com relação à legislação do trabalho em si e depois, ao mesmo tempo, passou-se tanto tempo com aquela lei, né? precisava haver essa flexibilização realmente, tudo se caminha, tudo muda e a legislação também tem que mudar. Nós vamos fazer agora um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Eu gostaria que você ficasse aí junto conosco, daqui a pouco nós vamos voltar para esse papo aqui a agradabilícia com o ministro Douglas do Superior Tribunal de Trabalho falando sobre a reforma trabalhista. Fiquem aí que a gente já volta. Estamos de volta diretamente de Brasília, Distrito Federal. Eu, Erika Lenner com mais um Life in Law. Estamos aqui numa conversa muito agradável a respeito da reforma trabalhista. Estou com o meu convidado, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues. Venha também fazer parte dessa conversa. Ministro Douglas, nós poderíamos tocar no ponto ali dentro da lei que ficou assim nervosinho. Vamos dizer que teve uma nervura ali. Vamos falar a questão da área sindical, da mudança que teve, da lei dizer que não há mais obrigatoriedade para o trabalhador de se sindicalizar. Vamos conversar sobre isso? Com o maior prazer. De fato, a reforma trabalhista mudou radicalmente os rumos da organização sindical brasileira. e o fez no primeiro momento a partir da definição da extensão do poder dos sindicatos nas negociações coletivas, como nós referimos agora há pouco. Mas também tocou numa questão sensível que foi a questão do custeio das entidades sindicais brasileiras. no Brasil, todo trabalhador fosse sindicalizado ou não, toda empresa, todo empregador, todo empresário deveria recolher aos sindicatos a chamada contribuição sindical. Uma contribuição sindical compulsória, independentemente da condição de serem ou não associados a essas entidades sindicais. Esse foi o sistema. Mas também o sindicato sempre defendeu a todos, sindicalizados ou não, abarcava a todos qualquer decisão. É verdade, a negociação coletiva conduzida pelos sindicatos alcançava a categoria tanto de empregador quanto de empresários. Mas a mudança radical da reforma tem a ver então com essa natureza facultativa da contribuição sindical, do imposto sindical. Porque os sindicatos possuem várias fontes de receitas. Além dessa contribuição sindical compulsória que se justificava historicamente justamente porque representavam as categorias e não apenas os associados haviam as mensalidades. Todos aqueles que se associavam a depender do estatuto do sindicato pagavam uma contribuição mensal. Além dessa contribuição mensal e do imposto sindical também se falava de uma taxa assistencial ou taxa de solidariedade que resultava da celebração de acordos e convenções coletivas de trabalho. A ação dos sindicatos produzindo uma norma coletiva justificava a cobrança de mais uma contribuição. Então nós falávamos de pelo menos três contribuições sindicais. a reforma tolheu extinguiu esse caráter compulsório obrigatório do imposto sindical deixando então as entidades perdidas. Os valores eram realmente expressivos significativos e muitas das entidades sindicais que acabaram criadas apenas para arrecadar esse imposto sindical sem nenhum compromisso efetivo com a defesa dos interesses dos integrantes das categorias que diziam representar acabaram desaparecendo. Por incrível que pareça num sistema como o nosso que pregava a unicidade sindical um sindicato representativo de categoria econômica ou profissional observado a base territorial mínima de um município acabou produzindo essa unicidade algo em torno de mais de 17 mil entidades sindicais no Brasil. Algo realmente patológico que revelava a existência de algo que precisava ser revisto e a origem disso tudo era a contribuição sindical compulsória o chamado imposto sindical esse foi um ponto da reforma foi um ponto nervosinho mesmo delicado é delicado extremamente delicado ministro e o home office você acha que ele fica ou ele vai embora do Brasil e veio para ficar? Olha veio para ficar as atividades empresariais profissionais que permitem execução por esse sistema de trabalho distante remoto telepresencial inclusive o home office veio para ficar essa é uma tendência que a pandemia acelerou me lembro muito de ouvir aquele professor de história da universidade hebraica de Jerusalém Yuval Noah Harari que esteve no Brasil em 2019 no fim do ano e ele mostrava como a pandemia acelerou essas tendências que a tecnologia já anunciava e agora depois de quase dois anos de pandemia as atividades empresariais que podem ser exercitadas de longe né certamente seguirão com esse mesmo modelo com esse regime isso tem gerado economias impressionantes locações de espaços físicos água luz taxas condominiais isso tem permitido inclusive ampliação de investimento de empresas há uma tendência então de enxugamento de espaços físicos e de ampliação da atuação das empresas mas nem todas as atividades permitem obviamente esse tipo de medida aquelas que autorizam certamente irão ampliar inclusive essa prática isso na verdade esse home office ele também otimiza muito o tempo do trabalhador né porque em determinadas cidades grandes centros como por exemplo cidades no Brasil como Rio e São Paulo o tempo que se gasta no transporte né de trabalho de casa até o trabalho pra poder voltar realmente é um ganho também para o trabalhador né com certeza porque ele tem uma disponibilidade maior eu acho que essas relações também o home office ele traz também um um certo afago humano pra pessoa né eu não digo o tempo todo porque eu também adoro sair pra rua sabe eu adoro eu adoro me arrumar sair de casa não ficar o tempo todo presa mas eu acho que otimizou bastante com certeza o tempo de deslocamento para o trabalho sobretudo nos grandes centros é sempre problemático a mobilidade urbana é um dos grandes gargalos e o teletrabalho o trabalho remoto o home office estão suprindo essas questões todas que vem ao reboque dessas nossas dificuldades de circulação urbana é interessante que lá no tribunal por exemplo nós temos a possibilidade de servidores trabalharem também de forma remota claro com um acréscimo na cota de trabalho de cada qual deles é muito confortável sem dúvida trabalhar de casa o problema está em saber equilibrar o tempo dedicado à atividade profissional e o tempo que deve ser reservado ao descanso ao lazer ao convívio familiar é o chamado direito à desconexão porque a franquia da tecnologia não pode representar uma subtração desse tempo de descanso que é essencial para inclusive evitar doenças profissionais é realmente esse estresse gerado pelos grandes centros nada terrível ficar tanto tempo parado no trânsito mas eu gostaria também de sanar aqui uma dúvida que o trabalhador brasileiro tem muito a respeito é o seguinte antes da reforma era possível vamos falar sobre o aviso prévio era possível se cumprir o aviso prévio com uma redução de carga horária para aquele trabalhador que está pedindo na verdade a sua rescisão de contrato mas essa pergunta você vai me responder daqui a pouquinho nós vamos fazer um intervalo vocês fiquem aí ligados que daqui a pouco nós voltamos com essa resposta retornamos com mais um Life & Law aqui eu Erika Lener acompanhado do ministro Douglas Alencar Rodrigues do Superior Tribunal do Trabalho no Brasil antes do intervalo nós ficamos aqui com uma perguntinha no ar agora você que aguardou e que está aqui conosco vamos seguir perfeito a pergunta muito interessante sobre o aviso prévio uma das grandes inovações da reforma foi permitir a rescisão do contrato de trabalho por acordo antes não havia essa previsão empregado e empregador poderiam ajustar as próprias vontades para fazer a dissolução do contrato mas a lei não previa essa modalidade rígida rígida ou era justa causa ou era sem justa causa ou culpa recíproca a dispensa sem justa causa ou a demissão pelo empregador geravam uma série de ônus econômicos e a reforma então corrigiu isso trazendo a possibilidade da rescisão por acordo o aviso prévio é reduzido a metade e aquela indenização do FGTS de 40% também é reduzida a metade foi uma saída muito importante porque evitou a propositura de ações simuladas ajuizava-se uma ação não havia na verdade um conflito uma disputa mas apenas diante do juiz se fazia um acordo para evitar qualquer dúvida em relação a conclusão a terminação do contrato de trabalho esse foi um ponto importante da reforma tem uma outra questão aqui até uma curiosidade também como advogada ministro após a reforma trabalhista como é que ficou essas ações na justiça do trabalho porque antes o empregador ele entrava e já tinha garantido a gratuidade de justiça para suas demandas com a reforma trabalhista isso daí mudou e como é que ficou essa questão dentro do judiciário em termos de trabalho e o próprio comportamento vamos dizer assim do trabalhador que hoje busca a justiça do trabalho mais uma pergunta muito interessante porque nós sabemos que a grande massa dos trabalhadores brasileiros é composta por pessoas hipossuficientes que não tem recursos e que precisam muitas vezes recorrer à justiça para receber as suas verbas recisórias mas como foi também referido havia uma prática um costume um hábito de todo trabalhador ser beneficiário da chamada gratuidade da justiça porque a nossa constituição garante a todos os necessitados o acesso livre sem ônus ao poder judiciário e um dos eixos da reforma foi tentar conter o abuso no ajuizamento de ações infundadas ações que traziam pretensões muitas vezes já pagas ou que traziam pedidos artificializados eu fui juiz na primeira instância durante muitos anos e cansei de ver pedidos de horas extras com base em provas testemunhais falsas enfim gerando um problema desconfortável a chamada litigância de má fé e não havia ônus não havia risco se o trabalhador perdesse não sofria qualquer tipo de sanção a não ser se o juiz identificando de maneira clara a litigância de má fé o condenasse a pagar uma multa em favor da parte contrária mas ainda assim em se tratando de um trabalhador sem recursos essas condenações não produziam qualquer resultado concreto o que fez o legislador em 2017 então foi introduzir o chamado princípio da sucumbência ou seja aquele que perde a causa vai pagar honorários do advogado da parte contrária vai pagar honorários do perito se tiver uma perícia no processo e também custas processuais ainda se o trabalhador fosse beneficiário da gratuidade tivesse direito a esse acesso gratuito ao poder judiciário seria responsabilizado pelo pagamento daquelas despesas e houve uma ação recentemente julgada pelo Supremo Tribunal Federal a ação direta 5766 em que o Supremo entendeu que essas novas regras da CLT seriam inconstitucionais justamente por ferir esse princípio fundamental do acesso amplo e efetivo à justiça por parte desses trabalhadores que não tem condições de demandar o que é interessante é que lá na justiça comum na justiça federal em todos os ramos do poder judiciário aquele que é juridicamente pobre que não tem recursos se for sucumbente será condenado mas a obrigação ela fica suspensa durante o prazo de cinco anos se nesses cinco anos a riqueza sobreviesse o trabalhador a pessoa que demandou e que perdeu o processo tiver capacidade de pagar as despesas ela será obrigada a fazê-lo na justiça do trabalho com a decisão do supremo esse mesmo critério deixou de ser observado porque mesmo sendo beneficiado da gratuidade da justiça condenado a pagar as despesas estará livre de fazê-lo segundo decidiu a suprema corte brasileira uma das propostas Érica da reforma foi conter esse excesso de demandas demandas frívolas infundadas temerárias e nós continuaremos lidando com muitas demandas com esse viés com essa característica Ministro Douglas eu gostaria de saber um aspecto assim desta reforma que tenha feito uma mudança substancial com relação à jurisdição do acesso do próprio trabalhador à justiça do trabalho diminuir um pouco essas demandas porque a gente sabe que o Brasil é um país litigante o Brasil é litigante qualquer coisa qualquer situação que não se resolveu ela vai parar na porta bater na porta da justiça seja a justiça comum seja a justiça federal seja a justiça do trabalho é um país litigante mesmo não tem esse hábito de conciliar de evitar essas demandas com essa com essa reforma isso pelo menos melhorou um pouco de repente não se ter tantas demandas talvez porque há um entendimento melhor entre o empregador e o empregado para não se levar adiante tantas demandas de fato nós vivemos um momento em que a garantia de acesso à justiça não deve ser compreendida como acesso ao poder judiciário o sistema de justiça congrega ao lado dos juízes mediadores conciliadores árbitros pessoas qualificadas que podem resolver a disputa o código de processo civil do Brasil que atualmente está em vigor que foi editado em 2015 começou a vigorar em março de 2016 prestigia essas chamadas vias alternativas ou adequadas de resolução de conflitos isso faz parte de um processo histórico não adianta querer fazer com que o poder judiciário seja cada vez maior mais tribunais mais juízes mais servidores nós precisamos mudar o foco e a nossa legislação avançou muito nessa direção ao estimular a conciliação a mediação e a arbitragem a reforma trabalhista passou a permitir a arbitragem para os conflitos envolvendo trabalhadores que recebem remuneração superior aquele limite que eu mencionei do dobro do salário máximo do regime geral da previdência social quem recebe mais de 12.800 reais mas a reforma trabalhista também trouxe duas medidas importantes nessa linha de contenção desse excesso de demandas uma delas foi um procedimento anual que pode ser apresentado pelos empregadores e trabalhadores perante os sindicatos de prestação de contas o trabalhador vai com o empregado leva os recibos leva as guias de recolhimento de fundo de garantia e INSS e o sindicato confere e certifica a quitação a regularidade do contrato de trabalho naquele período uma outra medida foi a possibilidade de uma ação judicial de homologação de transação extrajudicial uma inovação muito importante para conferir certeza segurança jurídica a esse ato de vontade autônomo que as partes celebram empregado e empregador sem precisar recorrer ao poder judiciário para compor o conflito o conflito é composto resolvido antes e depois submetido apenas para receber uma chancela uma um selo que vai enfim conferir segurança jurídica é fantástico nós estamos chegando ao final uma conversa agradabilíssima eu quero agradecer muito a sua presença aqui ter conversado conosco aos nossos telespectadores mundo mundo afora aos nossos brasileiros que tinham tantas dúvidas é um prazer recebê-lo aqui espero que você volte será um prazer muito obrigado pelo convite que nossos amigos e amigas brasileiros possam cada vez mais estar conosco mandando dúvidas perguntas para quem sabe orientar esses nossos encontros muito obrigado eu que agradeço muito obrigado ministro chegamos ao final de mais um programa Life in Law hoje tivemos a presença do ministro Douglas Alencar Rodrigues do Superior Tribunal do Trabalho do Brasil esse é um programa produzido pela Justiça Humanitária Social veiculado pela Queens Unite TV espero vocês no próximo episódio boa noite e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.